Pessoal, hoje a gente vai trabalhar com o conceito de flags ou chaves aqui em Shell Script. Isso vai deixar o seu programa mais profissional e mais fácil também de fazer uma manutenção. Isso também que difere um script de um programa real. Então o conceito de flags é muito simples. Ele basicamente trabalha com valores 0 ou 1, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, assim como um interruptor de luz, por exemplo. Ou você liga a luz ou você desliga e não tem o meio termo. Então você pode inserir vários conceitos legais, como por exemplo, colorir o programa, usar um debulgador, ter ou não um log, se precisar ou não ter um arquivo de log e por aí vai. Vamos abrir o terminal aqui para dar uma olhada nesse conceito para a gente entender melhor. Primeiramente eu vou criar um arquivo, um programinha, um script simples chamado chaves.sh. Eu vou definir aqui uma shibang, vou usar aqui com o POSIX mesmo, vou trabalhar de forma POSIX, e vou pôr aqui a chaves lá no início do programa. Ela tem que estar, na verdade, no início do programa. Então eu vou botar aqui flags ou chaves, que é onde normalmente o programador usa chaves para um usuário final mexer ou algo do tipo, quando você não tem um arquivo de configuração externo. Você bota bem lá no início para ele já saber o que faz. A gente vai começar imprimindo uma mensagem colorida, por exemplo. Então eu vou pôr aqui, deixa eu ver um nome legal. Usar cores, igual a zero. Então o zero é desligado e o um é igual a ligado. É muito simples, zero, um. Deixa eu ver, eu vou pôr mais uma linha aqui para baixo, mais três na verdade. Vou botar aqui funções e bateria de testes. Que é onde eu vou realizar testes para a gente trabalhar de forma bem tranquila. Como eu vou usar o conceito de chaves aqui, de flags, eu vou criar uma função chamado msgcores. Vou botar aqui como é uma função. Vou criar uma coisa bem simples aqui. Vou fazer um testezinho. E a gente vai fazer um teste aqui. Se usar cores for igual a um, ou seja, ele vai estar ligado. Vou usar o eq aqui, porque depois eu quero fazer um erro real para vocês verem como funciona. Eu vou pôr então, se for igual a um, então, eu vou imprimir uma mensagem com printf, tá? Usando o %b, que é backslash, para ativar o backslash. Para ele enxergar esses backslash, esses caracteres de escape. E eu vou pôr a mensagem aqui, ó, em colorido, tá? 31 pode ser aqui em vermelho. Vou pôr aqui um dólar asterisco. Vai pegar todos os parâmetros. Como ele está em aspas duplas, ele vai trabalhar de forma semelhante, igual na verdade, ao dólar a roma. E eu vou pôr aqui um m para fechar, tá? Então, basicamente, é isso, né? Os caracteres de escape. Poderia usar um t-put, mas eu estou usando aqui os caracteres de escape para ser mais simples, tá? E aqui vai ser a mensagem aqui no meio. E o dólar asterisco, ele vai capturar a mensagem que eu enviar. Tá bom? Então, se ele estiver igual a 1, ou seja, ligado, ele vai imprimir a mensagem colorida. Se não, ele vai imprimir a mensagem. Vou botar o %s, que é string. Quebrando uma linha para baixo, barra n, newline. Eu vou pôr simplesmente a mensagem aqui sem nada. Mensagem seca, tá? Então, olha só que legal. Deixa eu colar aqui também. Botar aqui o início do programa. Eu gosto de separar sempre tudo bonitinho. Eu posso botar aqui um menu, por exemplo. Onde esse menu vai ser colorido. Então, ao invés de usar o printf aqui, eu vou usar a minha função msg cores. Vou mandar mensagem. Vou botar aqui. Menu do programa. E vou fechar aqui bonitinho para ficar legal. Eu posso botar as opções também colorido. Aí eu defino da forma que eu achar melhor. Mas eu vou botar aqui o printf. Vou botar aqui %s, quebrando a linha. Vou botar um ponto aqui. Abrir Firefox, exemplo. Deixa eu botar vários aqui. Vou alterando. 1, 2, 3. Abrir editor de texto. E aqui eu vou pôr abrir Steam, por exemplo. Abrir Steam. E aqui eu vou botar mais uma msg cores. E vou declarar aqui que a posição 4 seria para sair do programa. Então, está desligado. Perceba que está desligado. Vou dar um Ctrl O. E vou agora executar esse programa. shchaves.sh. Olha lá. Ele não ficou colorido. Por quê? Porque a minha chave, a minha flag está definida como 0. Ou seja, ela está desligada. A partir da hora que eu botar 1 aqui, o meu programa vai automaticamente colorir. Quer ver? Olha lá que legal. Menudo programa. É claro que é só um exemplo isso aqui. Você faz do jeito que achar melhor. Mas eu tenho aqui já, então, um colorido. E como é uma função, eu posso reaproveitar esse código e usar em várias partes do meu programa. Aí, claro, eu poderia fazer um esquema aqui para passar o argumento como uma cor, por exemplo. Então, enfim. Eu tenho uma infinidade de coisas aqui que eu posso fazer. Mas isso aqui é só um exemplo. Um outro exemplo também legal para trabalhar com o conceito de flags, seria usar, por exemplo, um debugador. Onde a gente vai verificar onde está o erro do programa ou coisa do tipo. Então, vamos botar aqui uma variável chamada debugador. Vou botar aqui como 1. E vai ser o mesmo esquema aqui. 0 desligado. E 1 para ligado. Ou seja, o debugador não vai ser ativado. Isso aqui é mais para o desenvolvedor, né? Que está desenvolvendo o programa. E 1 vai ser ligado. E eu vou fazer, ao invés de uma função, vou botar aqui na bateria de testes um teste muito simples. Se o debugador por EQ está igual a 1, que vai ser ligado. Então, eu vou dar um 7 menos x. O 7 menos x vai definir. Ele vai alinhar aqui o shell. Ele vai definir algo. E eu estou mandando executar o menos x aqui, passando o argumento menos x. Esse menos x vai ativar a função para debugar o programa. Só que tem um problema e logo eu vou falar sobre isso. Olha só. Ao executar o meu programa agora, ele vai estar mostrando tudo o que está acontecendo por detrás dos panos do programa. Ele vai mostrar ali a mensagem de teste, o printf, como está sendo executado para colorir. Aqui, ele está debugando como o printf está sendo executado. E por aí vai. Então, ele está debugando. Se eu agora desligar esse debugador, alterando a chave para zero, ele vai não mais debugar. Esse debugador que eu estou fazendo aqui, com o 7 menos x, é um debugador bem simples. Ele é portável, como assim, como tudo que está no meu programa aqui está sendo portável. E ele não vai servir para quando o programa tem mais de, sei lá, 200 linhas. Eu acho que daí já fica meio inviável utilizar o 7 menos x. 100 linhas, até 100 linhas vai. A partir disso, você tem que criar um debugador mais robusto. Eu posso fazer aí um vídeo só falando sobre debugadores, que a gente pode criar aí para deixar mais robusto. Se você quer, deixa um like nesse vídeo. E se você está olhando isso aqui por curiosidade e não está entendendo basicamente nada, eu tenho um curso de Shell Script, só acessar slack.com.br. A área do aluno não. Cursos, tá? E vem um pacotão de cursos. Ele está em promoção, uma promoção pela metade do valor. Eu deixei aí para final de ano também. E ele tem um curso gigantão de Shell Script, onde eu também falo sobre o conceito de flags para você utilizar. De uma forma bem mais elaborada, claro. Então, dê uma olhada aqui que ele está em um valor bem acessível. E eu também tenho um curso, se você quer aprender mais sobre Linux. Ele está em promoção por R$30, um curso ao vivo. Vai ter aulas gravadas, vai ser ao vivo também. E vai ter as gravadas para você que não consegue acompanhar um curso de Linux aqui. Ele está por R$30,00, cara. Logo até dia 12, né? Dia 12 agora desse mês, de dezembro, ele volta para o valor normal. E esse curso vai começar dia 24 de janeiro, às 8 horas da noite. Tá bom? Então, seria esse recado aqui. Acessa lá. Ou se quiser aprender só o Shellzão aqui, você pode pegar esse pacotão de cursos. Beleza? O debugador aqui, ele já está funcionando. É um debugador simples. Podemos fazer também algo como um log, né? Um log seria legal. Log, tá? Vou botar igual aqui a 1. Eu vou pôr aqui a mesma coisa. Log é legal que todos os programas que a gente tem no Linux, a maioria tem arquivo de log. Lá em barra var e tal. Barra var log. Então, a gente pode fazer umas coisas bem sinistras aqui com log, tá? E, porra, é bem mais fácil de bugar e tal que a própria mensagem na tela. Quando o script, o programa, ele roda em background, por exemplo, ele é obrigatório ter um arquivo de log, né? Aqui eu posso criar mais uma função, por exemplo, uma categoria chamada variáveis. Aonde essas chaves aqui é onde o usuário pode mexer, tá? E aqui, não mexer. Aonde não mexe aqui, que são variáveis do próprio programa. Então, aqui posso mexer. E aqui não modificar, tá? Eu vou pôr aqui, ó, arquivo, underline de, underline log, né? E eu vou botar aqui um barra home, barra dollar user, tá? Posso botar só barra dollar a home também, eu posso usar dessa forma. Ou usar assim, tá? Eu prefiro assim. Eu vou proteger minha variável com chaves. E vou pôr aqui chaves.log. O ponto logger, sei lá, tá? Pode ser assim mesmo. Aqui na mensagem de cores, na mensagem de cores não, na minha função. Deixa eu ver aqui, eu posso criar um arquivo. Ó, posso fazer mais uma bateria de teste aqui? Não, eu vou criar uma função, na verdade. Aqui em cima, chamado logger, tá? É uma funçãozinha. Lembrando que é interessante a gente sempre diferenciar, né? Variáveis de funções. Então, eu poderia escrever aqui logger, maiúsculo. Eu já sei que vai ser, ó, msg cores. Lá embaixo não vai funcionar, então eu teria que pôr aqui também, maiúsculo. Diferenciar e variáveis de funções, tá? Eu normalmente uso esse método. E cada um usa o método que achar melhor. Nesse logger aqui, eu vou criar, eu vou fazer um teste, tá? Qual que é o teste? Mesma coisa, eu vou verificar a chave aqui, log. Se a chave log tiver ativado, né? For igual, aqui é um, tá? Aqui é um, equal a um. Então, eu vou fazer um esquema aqui. Se ele tiver ativado, eu vou mandar um printf, tá? Vou botar aqui com um string. Vai ser com um string. Por cento S, barra N pra quebrar a linha. E vou pôr aqui, sei lá, um... Dollar User, tá? Esses colchetes aqui não servem pra nada, só pra pegar. Traço. Eu vou aqui, dollar, executar. O comando de uma substitução retornando no resultado. Dates. Dois pontos, espaço. Tá? Vou botar assim só pra me alinhar aqui. Ou assim também pode ser, ó. Ok. É... E aqui eu vou executar, abrir um descritor, tá? Que é pra enviar todo o stder, que é o standard error, ou saída de erros padrão do programa. Eu vou mandar aqui, anexando, então dois sinales maiores, pra o arquivo dlog, que é essa variável aqui. Dollar, arquivo, underline, d, underline, log. Como agora eu quero ver se vai o logger ou não, eu tenho que também inicializar essa função, logger, tá? Senão não vai funcionar o meu esquema aqui, tá bom? Então, mas enfim, tudo vai ser definido, galera. Se aqui tiver ligado ou não essa chave, essa flag. Se ela não estiver ligada, não vai fazer arquivo de log. Se ela estiver ligada, ela vai fazer, tá? Justamente porque eu tenho uma condicional aqui fazendo a verificação. Tá bom? Aqui, beleza. Eu vou só executar o meu programa. Ó, aqui ele imprimiu pra mim na tela, porque a gente precisa enviar esse aqui pro arquivo de logger, né? Seria interessante também. Deixa eu botar aqui, arquivo, underline, d, underline, log. Beleza? Vai ser assim que a gente vai fazer. Ok. Agora executar de volta. Beleza? Nenhum problema. Se eu executar agora, aqui funciona o seguinte esquema, tá? Ele foi executado o programa, não tem nenhum erro, então é por isso que ele não criou um arquivo de log. Quando eu criar um erro aqui pra fazer o teste, ele vai enviar pro arquivo de log. Se tiver a chave lá, ela estiver ativada, tá? Eu vou emular aqui um erro. Eu vou executar um comando qualquer, por exemplo, lss. Então, o comando não encontrado, o chefe vai retornar. O comando not found, ele vai ter um status de saída 127, tá? Posso até fazer o teste aqui pra vocês, ó, pra gente verificar. Ó, lss, por exemplo, ó. O status de saída foi 127, que é de comando not found, tá? Aqui, eu vou emular um erro, ó. Lá embaixo, lá no final. Tá bom? Então, o meu log aqui, ele tá ligado. Quando eu executar, ó, não vai ter a mensagem de erro, só que eu vou ter um chaves.log aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui ele foi por mais, porque eu já tinha enviado antes executado, mas olha só. Ele enviou aqui, ó, o meu log file, tá? Ó, chaves.ch, linha 43, lss, comando not found. Então, ele enviou a mensagem de erro pra mim, pro arquivo de log, e o programa foi executado normalmente, tá? Então, são várias formas que eu consigo trabalhar com chaves, muito facilmente. E você pode usar a sua imaginação pra fazer várias coisas legais. Um erro aqui que eu quero deixar bem claro, a gente vai criar um outro script agora, pra testar. Vou criar agora de volta esse script, tá? E seria o seguinte, se a chave, por exemplo, tá? Só pra testar. Log. Se o usuário resolver trocar isso aqui pra ligado ou desligado, tá? E eu fazer a comparação numérica aqui no teste, por exemplo. Log. Se ele for igual, é que, né? Vamos supor que eu tô trabalhando com 0 ou 1, tá? Esse é o programa que eu desenvolvi dessa forma, só que o usuário resolveu trocar aqui. E eu deixar dessa forma aqui, vou botar aqui só pra testar. E eu usar dessa forma aqui, vai dar um problema de expressões íntegas. Quer ver, ó? Opa. Olha lá. Só aceitamos, né? Expressões inteiras, tá? Ou seja, aqui no EQ eu tô trabalhando só com números. O EQ ele só trabalha com expressões numéricas, tá? Pra não ter esse erro mais e você já se adiantar no erro, porque o usuário sempre faz cagada, a gente pode usar um igual. Então, se ele trocar pra ligado ou desligado, true, fail, pode trocar pro caramba todo, não vai ter mais problema aqui, tá? Ele não vai ter mais problema. Então usa sempre essa expressão igual. Que ele vai comparar tanto números quanto letras e por aí vai. Ou números e letras junto, ele vai trabalhar dessa forma, tá bom? Então, velho. Chaves é assim, tá? É muito simples de trabalhar. Como eu falei, ele é uma coisa que vai só agregar no seu programa. E não deixe de utilizar. Utilize, tá? Não esqueça meus cursos, lecdf.com.br, meu site, tá o link na descrição. Vire membro aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e dê aquela força pra mim, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!